Fala pessoal, tudo bem? Estamos atravessando um momento importante e temos que ter um enfoque um pouquinho maior na terceira idade. Então fiz esse vídeo especial para você que é da terceira idade, para saber quais são os super alimentos que você deveria ingerir. Eu dividi didaticamente em três pilares, o pilar físico, o pilar cognitivo e o pilar imunológico. Essas deveriam ser as nossas ênfases quando se fala de alimentação para o idoso, para a pessoa da terceira idade. Quando a gente fala do pilar físico, eu sei que tudo é físico, mas quando eu me refiro ao pilar físico, eu estou falando principalmente de ossos, músculos, então eu vou começar por aí. Bom, saúde muscular, estamos falando aqui de proteína, proteína para construir músculos. Então, carne, ovos e lácteos. Temos também as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, são boas fontes de proteína. E olha que legal, quando falamos de lácteos como fonte de proteína, já vamos puxar eles aqui como fontes de cálcio para os ossos. E as carnes, vamos isolar aqui uma carne importante aqui, que é o fígado, pode ser de boi ou pode ser o fígado de galinha. O fígado também nos dá vitamina A, que é bom para a visão, né? E também ferro. Vale lembrar que estamos menos expostos ao sol, porque estamos em isolamento, mais em casa. Então, é necessário que consumamos a vitamina D. Uma dica boa para aumentar a ingestão de vitamina D, além de consumir gordura animal, é cogumelo. O que você vai fazer? Cogumelo, coloca o cogumelo no sol, na sua janela, para ele pegar um sol. Então, isso é muito importante, porque a vitamina D também está ligada com outro aspecto, que é o próximo que a gente vai falar. O aspecto cognitivo. O aspecto cognitivo se refere a atrasar o envelhecimento cerebral. Olha que importante isso. Por quê? Porque o envelhecimento cerebral, ou seja, a questão neurodegenerativa, ela traz doenças também, que a gente conhece. Alzheimer, Parkinson, dentre outras. Mas eu queria enfatizar aqui alguns alimentos bons para a saúde cerebral. Bom, lembra da vitamina D, né? Então, cogumelo, certo? No fígado que eu falei, certo? A vitamina D é importante para a saúde cerebral. Mas tem outra vitamina importante encontrada nas proteínas animais, que eu falei lá no começo como o primeiro item, que é a B12. A B12 é uma vitamina super importante para a sua saúde cerebral. E é a única que a gente vai encontrar a B12. Também nas proteínas animais. Eu vou deixar no final do vídeo uma tabelinha com os principais alimentos e as principais vitaminas. Eu falava também de atrasar o envelhecimento cerebral. E como que a gente faz isso? Com antioxidantes. Sabe quais são os alimentos antioxidantes mais poderosos do mundo? Não são alimentos, são condimentos. Então, vamos ter os cinco principais condimentos do mundo como antioxidantes. Em primeiro lugar, o cravo. Esse que você põe no chazinho mesmo, o cravo. Depois temos o orégano. Depois a gente tem o gengibre. O gengibre é muito bom também. Depois temos a canela. E depois a cúrcuma, o açafrão. Tudo isso você pode utilizar na sua culinária cotidiana, porque são alimentos funcionais cientificamente comprovados. Vamos então ao último pilar da saúde da terceira idade, que é a imunidade. Deixa eu te falar uma coisa. A imunidade, ela começa com o intestino saudável. Certo? Então, 70% a 80% das nossas células imunológicas estão agregadas, de alguma forma, à saúde intestinal. Vamos pegar os alimentos principais? Lembra daquele cogumelo que eu falei que era bom, porque tinha vitamina D? O cogumelo tem também um prebiótico, ou seja, algo que é bom para as suas bactérias. Chamada lentilana. Então, o cogumelo acaba sendo interessante por isso também, para a saúde intestinal. Outro importante alimento para a saúde intestinal, lembrando que o foco da saúde intestinal é a atenção imunológica, que queremos dar, é a aveia. Mais precisamente, o farelo de aveia, que tem beta-glucana. Outro alimento muito importante para a nossa imunidade é a castanha do Pará, porque tem selênio. O selênio ajuda na saúde das nossas células imunológicas, os linfócitos B. E o selênio também ajuda como antioxidante da saúde cognitiva. Veja como está tudo encaixadinho. Mas no final, não se preocupe, vai ter uma tabelinha para te guiar. Eu gostaria também de enfatizar o gengibre e as frutas cítricas. Isso mesmo, as frutas cítricas, além de elas terem vitamina C, elas têm compostos fenólicos que auxiliam a nossa imunidade. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Lembre-se de que uma alimentação colorida, sim, é imbatível. Lembre do hábito. Não importa se hoje você consegue apenas colocar um alimento desses na sua dieta. Vá aos pouquinhos acostumando o seu paladar e seu principal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Contem para mim se vocês gostaram. Clica no like, no joinha e assina o canal. Até o próximo vídeo.